Quando oramos, estamos falando com Deus E quando direcionamos uma oração para nossa mãe Não estamos apenas pedindo proteção e saúde para ela Mas também estamos agradecendo a Deus pela nossa vida e existência Bem-vindos ao canal Orações de Luz Pense agora na sua mãe e vamos à nossa oração Eu ofereço esta oração com toda a minha fé E do mais profundo, íntimo do meu coração E ainda sei que isto é apenas um grão de areia Diante de tudo que esta mãe já fez por mim Senhor Deus Meu Deus, venho neste momento lhe agradecer pela mãe que me destes Este anjo que tanto me amou e cuidou de mim Meu Deus, eu recorro neste momento a vós Porque sei que é impossível falar do amor de mãe Sem falar do vosso amor Eu te peço que todas as tuas bênçãos recaiam sobre minha mãe e todas as mães do mundo Pois é através delas que a tua obra e o teu projeto se mantém Que é de dar vida e vida em abundância Pai amado, abençoa minha mãe hoje e sempre Porque não tenho dúvidas que é também através dela que recebo tuas bênçãos todos os dias em minha vida Senhor, continua fazendo de mim e de todas as mães Sinal concreto e visível de teu amor entre nós Deus, abençoai e multiplicai os seus dias em nosso meio e em nossa família Fortalecei este coração cansado de tantas preocupações com os filhos e com a família Deus de misericórdia Deus de misericórdia Acompanha minha mãe em todo riso e em toda lágrima Nos momentos de alegria e de angústia No seu trabalho e no seu descanso Todo dia e toda noite Senhor, se minha mãe estiver precisando de cura, abraça-a Se ela estiver se sentindo sozinha, preencha o seu coração Se ela estiver em meio à escuridão, ilumina o seu caminho E se ela estiver com algum medo ou preocupação, renove e fortaleça a sua fé Senhor, abre teus ouvidos para a oração daquela que me gerou por nove meses Abre teus ouvidos, ó Pai, também para aquelas que mesmo não tendo gerado, amam seus filhos incondicionalmente Que a Tua bênção, meu Pai, cubra de luz Prosperidade e saúde A vida de minha mãe e de todas as mães Para que elas sejam cada vez mais presença do Divino Espírito Santo em nossas vidas Que assim seja, amém Compartilhe, ofereça essa oração para sua mãe E mostre o quanto você a ama E mostre o quanto você a ameaça do Divino Espírito Santo em nossas vidas E mostre o quanto você a ameaça do Divino Espírito Santo em nossas vidas